Está começando o programa Portal do Sucesso, o programa mais alegre do Brasil, com a apresentadora Sara Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, gentil! Cadê as palmas da galera? Está começando o programa Portal do Sucesso. Ei, que maravilha! Sucesso de audiência na TV, agradecendo a FP2 Engenharia, patrocinadora oficial do programa Portal do Sucesso. Agradecendo também a Rádio Mais FM, São Paulo. Quero agradecer também, gente, o grande evento daqui a pouquinho, São João Folia. Todos os convidados a ir no São João Folia, lá na Vila Gilta. Olha lá no Toca Show, dia 24 de junho, Trica Divulgações e Vanderlei Produções. Ligue já pelo telefone 011-9-5878-6129. Eu vou estar apresentando esse grande show com mais de 3 mil pessoas presentes. Olha, dia 24 de junho, todos os convidados. E hoje vamos fazer o sorteio. Vou pedir uma bailarina, segurar aqui, ó. Vamos fazer o sorteio. Você que mandou o vídeo, você mandou o seu vídeo. Você falou, eu estou assistindo o programa Portal do Sucesso em frente, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Em frente à sua televisão. Você mandou o seu vídeo em frente à sua televisão? Então você está concorrendo. Seu nome está aqui, ó. Thais, obrigado, viu? Balança aí, Thais. Ó, Thais, quem será que vai ganhar? É homem ou é mulher? Eeei. Obrigado também, Renata. Renata, quem será que vai ganhar? É homem ou é mulher? Eita. Você mandou o seu vídeo. Está concorrendo pisos de 100 reais Mas antes vou mandar abraço para os meus telespectadores do Brasil inteiro Alô Toninha lá do Maranhão, um abraço minha linda Cristina do Alto da Lapa Elônia Eloísa de Águas Lindas, Goiás Agradecendo também o Luiz Santos lá do Espírito Santo Alô Rosemary da Ligadinha de Corumbá Mato Moço do Sul Agradecendo também o Marivaldo do Rio de Janeiro Agradecendo o Vanusa do Piauí Altinho de Caetité, Bahia E Nenê lá da Bahia está ligadinho com a avó Alzira Um abraço todos da Bahia aí Carinha-nhan, Bahia Vamos iniciar? Tá bom, lindo, maravilhoso E ele vem trazer alegria Pode colocar ali daqui a pouquinho Vamos fazer esse sorteio Daqui a pouquinho, hein? No finalzinho do programa vamos fazer esse sorteio Vem pra cá É o Unice Brito e Antônio Zangado É o Atlântico Cadê as palmas aí, galera, gente? Portal do Sucesso Sejam bem-vindos Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Tira a calcinha Tira a calcinha É perigoso demais Tira a calcinha Tira a calcinha Tira a calcinha Só não tira o meu nome O cheiro dela me atrai Se não tirar o varal De frente a minha janela Vou falar pra teu marido Vou pintar escrito nela Se ele não ligar Vou pular no teu pintal Vou fazer amor contigo E tirar ela do varal Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Tira a calcinha É perigoso demais Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Só não tira o meu nome O cheiro dela me atrai Tira a calcinha Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Tira a calcinha É perigoso demais Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Só não tira o meu nome O cheiro dela me atrai Se não tirar o varal De frente a minha janela Vou falar pra teu marido O pintar escrito nela Se ele não ligar Vou pular no teu pintal Vou fazer amor contigo E tirar ela do varal Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Tira a calcinha É perigoso demais Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Só não tira o meu nome O cheiro dela me atrai Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Tira a calcinha É perigoso demais Tira a calcinha Tira a calcinha, meu bem Tira a calcinha Tira a calcinha Só não tira o meu nome O cheiro dela me atrai Tira a calcinha, meu bem É sucesso total Tira a calcinha Tira a calcinha Tira a calcinha Tira a calcinha Queemy Tira a calcinha É num bumbum, é num bumbum do meu bem Quando eu estou na água, ela fica desfilando A galera toda grita, bumbum, está balançando Pego na cintura dela e já vou se mandando Tudo é o para a galera, hoje o bicho está pegando Bumbum chamus, eu digo o que ela tem Todo mundo está de olho, é num bumbum do meu bem Bumbum chamus, é o bumbum que ela tem Todo mundo está de olho, é num bumbum do meu bem É num bumbum, é num bumbum, é num bumbum do meu bem Portal do sucesso Eunice Brito e Antônio Zangado Vou te falar que não tem nada de zangado, né Eunice? Ele é um cara muito feliz, muito alegre Quero agradecer sua presença aqui no programa Portal do Sucesso E falar pra vocês, vocês estão passando sempre aqui no Portal do Sucesso A galera sempre manda uma mensagem elogiando Parabéns, viu? Obrigada Passa o telefone e as redes sociais É só colocar Eunice Brito e Antônio Zangado, gente Já quero falar que ela é zangada também, não Abraço pra você, Bacila Jesus, mas crente, tem um abraço pra todos os amigos Amém, minha linda Receba as homenagens do programa Portal do Sucesso É o seguinte, eu gostaria de agradecer, eu não poderia esquecer Esse talento, lá de Minas Gerais Tílico FM Alô, Tílico FM, obrigada, viu? Esse cara é top, grande apresentador, né? Radialista Mas o crente da Bahia também se vai passar lá Com certeza, com certeza Junta, junta pra gente tirar foto aqui com... Volta mais vezes, mulher? Volta mais vezes Vai com Deus Deixa eu agradecer a Deus Obrigado, meu criador Deus, por esse programa Obrigado, você que é especial Aqui não tem grande nem pequeno Todo mundo é grande Com certeza Porque há um Deus nesse coração E todo mundo que entra aqui e sai sorrindo de cabeça e grida Feliz pelo teu carinho, Sra. Rodrigo Ô, meu lindo, você é demais Obrigado Que Deus te abençoe Vai com Deus, viu? Ele que eu vou te falar, viu? Está fazendo aniversário Completando o aninho Mas sempre foi um cara apaixonado pela sua esposa Além do grande talento Vem pra cá, meu amigo Paulo Araújo Esse é o sucesso Seja bem-vindo Você é tudo o que eu preciso Você é o meu anjo amigo Você é a minha paixão Está em meu coração Se me olha Já ganhei o dia Teu sorriso É a minha alegria Meu sonho É ter você comigo Não dá Esse amor proibido Meu sonho É ter você comigo Não dá Esse amor proibido Cansei de ter você Só por um tempo Só por um tempo Eu quero ter você A todo momento Não vá Fique mais um pouco Amor proibido Quem me deixa louco Não vá Fique mais um pouco Amor proibido Quem me deixa louco Não vá Fique mais um pouco Amor proibido Que me deixa louco Não vá Fique mais um pouco Amor proibido Amor proibido Quem me deixa louco Não vá Fique mais um pouco Amor proibido Quem me deixa louco Amor proibido Quem me deixa louco Que me deixa louco É sucesso total Paulinha, você tudo em minha vida A minha flor preferida Que nasceu em meu jardim Você tudo em minha vida A minha flor preferida Que nasceu no meu jardim Você tudo em minha vida A minha flor preferida Que nasceu só para mim Paulinha Não consigo te esquecer Tanto tempo sem te ver A saudade me maltrata Você é meu grande amor A mais bela flor Quando você me abraça Você é meu grande amor A mais bela flor Quando você me abraça Paulinha Você tudo em minha vida A minha flor preferida Que nasceu em meu jardim Você tudo em minha vida A minha flor preferida Que nasceu no meu jardim Você tudo em minha vida A minha flor preferida Que nasceu só para mim Paulinha Não consigo te esquecer Tanto tempo sem te ver A saudade me maltrata A saudade me maltrata A saudade me maltrata Você é meu grande amor A mais bela flor Quando você me abraça Paulinha Paulinha Que honra receber você Aqui no nosso programa Quero te parabenizar Está fazendo aniversário hoje Que Deus continue abençoando Sua vida mais e mais A da Paulinha também E que música linda essa Fez especialmente Para a Paulinha Para a Paulinha Obrigado Sara Primeiro Por tudo Você é um eterno apaixonado Não é Paulo E eu fiz a surpresa Para a Paulinha Que coisa linda Cadê as palmas Gente Pois agora Vamos ficar com Paulo e Paulinha Vem para cá Paulinha Pois é bem É verdade Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou Ou insignificante Ou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo você tão distante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou Ou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Ou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes Vai doer mas termina antes É sucesso, é sucesso Deixe seu recado Você só será tarifado Após o sinal Sou eu quem ligo Todas as manhãs Pra te acordar De um número restrito Para que ninguém Possa notar E mato a saudade Quando ouço sua voz Dizendo alô E na minha ansiedade Digo sou eu Sou eu o meu amor E na minha ansiedade Digo sou eu Sou eu o meu amor Mas você disfarça E diz que ela não está E pede pra ligar outro dia Dizendo ela foi viajar Mas eu não desisto Por favor não desliga Deixa eu te falar Estou sofrendo Sem você não dá Te amo, te amo E pra sempre vou te amar Sou eu quem ligo Todas as manhãs Todas as manhãs Todas as manhãs Pra lhe acordar De um número restrito Digo sou eu Digo sou eu Sou eu Sou eu meu amor Mas você disfarça E diz que ela não está E pede pra ligar outro dia Dizendo ela foi viajar Mas eu não desisto Mas eu não desisto Por favor não desliga Deixa eu te falar Estou sofrendo Sem você não dá Te amo, te amo E pra sempre vou te amar Vou te amar Eu sempre vou te amar Alô Paulo e Paulinha Que casal maravilhoso Eu vou entrar aqui no meio Linda essa união de vocês Paulinha, o que você está fazendo Que você está cada dia mais linda Tentando melhorar dia por dia Meu Deus Eu já era fã Agora estou mais, viu? Não é ciumento não, né? Não, de jeito nenhum Eita, Paulo Araújo Que está fazendo aniversário Parabéns Que Deus continue Abençoando a vida de vocês Com muita saúde Com muita paz Continua com esse talento Que vocês têm E essa humildade Viu Paulinha? Obrigada, Sara E o que você achou da música Que ele fez pra você? Linda Eu me emocionei Quando eu vi a primeira Muito linda Quando começou a tocar Eu falei Ué, acho que soltaram a música errada E ele? Eu nunca tinha visto nem o toque Eu falei Meu Deus Acho que soltaram a música errada Pro Paulo Quando eu vi Começo o Paulinha Eu falei Não acredito E você mesmo que compõe, Paulo? Foi eu mesmo que compôs essa música pra ela, né? É, escondido dela Foi muito trabalho pra poder fazer Porque ela toda hora quer saber no pé E foi 15 dias escondendo tudo dela Até essa música aí fazer na TV Foi duro Pra mim é sempre uma honra receber Paulo e Paulinha, gente Coloca aí nas redes sociais Paulo e Paulinha com Y, né Paulinha? Com dois L É, dois L e Y Dois L e Y Maravilhoso Estão estourando nas redes sociais Tocando em muitas rádios do nosso Brasil Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Vozes de Ouro Cadê as palmas, gente? Paulo e Paulinha Recebendo as homenagens do programa Portal do Sucesso E hoje vamos bater o parabéns Para o Paulo que está fazendo Aniversário Obrigada O que você achou? Gostou? Muito lindo Estou cheia lá, hein? Parabéns por você Encantar o Brasil Obrigada, Sarah De qualquer jeito Você é linda Maravilhosa Mas, antes de vocês Irem embora Vamos bater os parabéns Para o Paulo Pode ser, Paulo? Todo mundo Vai, Paulinha Eita, pra Paulo É hora É hora É hora É hora É hora Paulo 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 Que Deus te dê A Damares Damares Fazendo aniversário Filha do Rogemar Franco Vamos bater parabéns Também pra vocês Mas, por enquanto Obrigado Agradecendo a Paulo E Paulinha Obrigada, viu? Volta mais vezes No programa Portal do Sucesso Que Deus continue abençoando Olha, você que ficou conosco em 2022 Fica com a gente também em 2023, hein, Sarah? É uma honra estar aqui Junto na FP2 Engenharia Há mais de 10 anos Fazendo projetos E construindo sonhos Você sabe que Construindo sonhos, Sarah O ano passado A gente teve uma diversidade Muito grande de obras, né? E em 2023 Não vai ser diferente O ano passado A gente teve um projeto Iniciado com uma carrocinha do bem E hoje Você que está no Instagram da rádio Ou no Instagram da FP2 Engenharia O Ultimax Você vai conhecer um pouco desse projeto Olha só E olha Tem tanto sucesso Capa de revista Tem cadeira de roda Tem marca Ah, entrega de cadeira de roda Inúmeros trabalhos Mas, ora Esse ano de 2023 Tudo que fizemos em 2022 Esperamos continuar fazendo esse mesmo trabalho E junto com o Portal do Sucesso Junto com o Portal do Sucesso Olha, podemos conhecer mais a postura, Sarah Rodrigues? Por favor Ah, então vamos nessa Opa, gostei de bem-vindo Recepção da consultora Olha só Nossa ilha de produção Que é onde você faz A parte de projetos, né? Com certeza Então, olha Mas se você tiver Pode fazer o laudo técnico Claro É aqui conosco Laudo técnico Execução de obra Com a função de fachada Que é construir e reformar É com a FP2 Engenharia E aqui nos bastidores Para vocês conhecerem um pouquinho melhor Então o cliente Então o cliente aqui consegue Dessefricar o seu produto e serviço Estamos aqui no aplicativo da Rádio Mais FM São Paulo Coincidentemente A gente tem também outro aplicativo da Rádio Mais E também está na FP2 as duas juntos Com certeza Aqui você tem a ilha de produção Onde você constrói, reforma Todos os projetos, né? Olha, eu quero conhecer os bastidores um pouco melhor Vamos conhecer lá Vamos lá A nossa área Dá uma olhada aqui Há três anos atrás não tinha o café Lembra disso? Muito bonito Mas agora a gente está entrando com o café Você que está conosco Nosso cliente Vem tomar um café aqui na FP2 Engenharia Se você quiser construir e reformar Ah, você tem uma obra Vem para a FP2 Vem para a FP2 Que aqui é o seu lugar Vamos dar um feliz 2023 Para os nossos clientes Todos os nossos colaboradores Feliz 2023 E feliz 2023 Até a próxima, gente Muito obrigado Obrigada É um grande apresentador Além de apresentador Ele também é cantor Vem para cá Marquitos CDs E Paulinha Muito bem, meu amigo Muito bem, graças a Deus Tenho mais uma vez Na luta Um prazer Estar aqui no seu programa Mais uma vez Obrigado pelo convite E essa música A convite da Paulinha Eu fiz uma regravação com ela Espero que você... Está lançando música nova aqui? Música nova aqui Uma regravação, uma música muito bonita Tenho certeza que você... Então vamos ouvir? Vamos lá Vem para a Paulinha Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beija em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Que maravilha Que maravilha Rapaz, ficou lindo demais Gostou Eu não sou uma pessoa que me preocupo muito em cantar Eu gosto muito de ver os cantores De divulgar os cantores O meu prazer é estar divulgando Vendendo shows Mas às vezes Essa parceria com a Paulinha já é maravilhosa Ficou mais ainda Muito bom, Marquito Cedês E Paulinha arrebentando aqui no programa Portal do Sucesso Gente, ele é um grande apresentador Tem o canal dele Que está sempre fazendo grandes entrevistas Passa pra galera acessar Pois é, temos um canal no Youtube Chamado Batendo Papo com Marquito Cedês Fizemos grandes nomes aí Bom de sertanejo Fizemos também com a Lila E também com o Geraldo Grande sucesso Paulo e Paulinha Agora essa semana, quinta-feira Temos Gioteme Agnello e Mel Leão também Olha, Gioteme Agnello Vai ser bem legal Juliana Valiati na terça-feira Maravilha E é um canal que o propósito da gente é divulgar Esses novos artistas que estão precisando Que querem fazer a divulgação do trabalho deles Então acho muito importante Quem quiser acessar É só colocar lá Marquito Cedês Sempre com um K, tá? Com certeza Coloca lá Marquito Cedês E quem quiser também contratar Paulo e Paulinha Como faz? Aí é só ligar pro telefone 011-96259-4708 Nas redes sociais Paulo e Paulinha Oficial Agradeço muito Obrigado Obrigado a você, Sarah Por esse convite maravilhoso Continua sendo essa pessoa maravilhosa Você também Por dentro, por fora Você também Você e o Paulo também Adoro demais E você também é muito importante É mais do que uma apresentadora pra nós É minha amiga E eu tenho o prazer de falar isso Viu, minha linda? Obrigado Obrigado por tudo, viu? Muito sucesso pra você Obrigada, Deus abençoe Vamos fazer um homenage Você já foi homenageada hoje Você e o Paulo Agora vamos homenagear Marquito Cedês Obrigado Vem pra cá, Camila Homenageia ele Voz de ouro Marquito Cedês Parabéns Que Deus continue te abençoando Vem tirar uma foto Vem pra cá Vamos tirar uma foto Olha naquela câmera ali Vamos tirar uma foto Pra ficar registrado A quem você dedica? Marquito Cedês Digo a todos vocês que estão aqui Que são importantes demais Esses cantores aqui Não seríamos nada, né? Foram eles que nos ajudam também Eu acho que os cantores Um tem que ajudar os outros, né? A crescer E eu acho que isso é muito importante Essa família, né? Você é muito importante pra nós Volta mais vezes Tá bom? Obrigado 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 a Paulo Obrigado a Paulo e Paulinha E Marquito Cedês Esses são tops Cadê as palmas, gente? Eu quero alegria Em agradecendo Central da Lapa Quero agradecer também A FB2 Engenharia E a Rádio Mais FM São Paulo Agradecendo aqui O Central da Lapa Agradecendo a Cláudia Agradecendo o Naldo Aqui do Central da Lapa E agora eu vou chamar S.A. 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 Traduz São Bernardo Amaro São Bernardo E Diadema Hoje morando em Belor Eu posso provar pro senhor Retornando a esses lugares Sou aplaudido por não ser vapor Já cantei Partido Alto Cantei Samba Enredo também Na Baixada Fluminense O pessoal que eu quero bem Para entrar neste pagode Tem que ser ágil no pé Amar três coisas na vida Dinheiro, cachaça e mulher Tu segura e aí, malandro Levante a antena Já morei em Santo Amaro São Bernardo e Diadema Hoje morando em Belor Consigo provar pro senhor Retornando a esses lugares Sou aplaudido por não ser vapor Parou por quê? Porque me viu Sou reinante de Oliveira Partideiro no Brasil Tu segura e aí, malandro Levante a antena Já morei em Santo Amaro São Bernardo e Diadema Tu segura e aí, malandro Levante a antena Já morei em Santo Amaro São Bernardo e Diadema Já morei em Santo Amaro São Bernardo e Diadema Já morei em Santo Amaro São Bernardo e Diadema Assim dizia o Grande Mestre Malandro é malandro E mané é mané Ela, ela Em samba comigo bonito Na ponta do pé Ela, ela, quando eu chego cansado Me beija na boca e me faz cafuné Beija o perfil da mulata, um metro e setenta por amalhação Seu manequim é quarenta, tem cintura fina Pousou no meu aeroporto este lindo avião Quem é ela, é ela, é ela Quem samba comigo bonito na ponta do pé É ela, é ela Quando eu chego cansado me beija na boca e me faz cafuné Está além do Viagra, a carga é perfeita pro meu caminhão Deus me deu duas sofrinas, funciona como um medidor de prisão Assim vou contando as batidas do meu coração Quem é ela, é ela, é ela Quem samba comigo bonito na ponta do pé Ela, é ela, é ela Quando eu chego cansado me beija na boca e me faz cafuné Às vezes sempre à noite Com um sapatinho de balé Com um sapatinho de balé Dentro do lindo lingerie Desfila pra mim esta linda mulher Quem é ela, é ela, é ela Em samba comigo bonito na ponta do pé É ela, é ela Quando eu chego cansado me beija na boca e me faz cafuné Quem é ela, é ela, é ela Quem samba comigo bonito na ponta do pé É ela, é ela Quando eu chego cansado me beija na boca e me faz cafuné Aplausos 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 Olha, já que tu é mineiro A primeira coisa que lembra é o que? Os queijos Eu quero queijo lá de Minas Alô Minas Gerais Manda seu vídeo Assistindo o portal do sucesso Vocês vão concorrer ao Pix De cem reais Ô Sara, mais um prazer Estar aqui nesse programa maravilhoso Líder de audiência no Brasil Obrigado meu amigo Eu quero agradecer primeiro a Deus por este momento Agradecer a vocês que estão presentes aí Mano Gil, né? Que está ali, ó O Brasil O Brasil é feito de música Qualquer gênero musical É bom de ouvir Mas você Você sabe o que faz, né meu amigo? Quantos anos já você tem de carreira? Porque vemos que você já está preparado para o sucesso Você é um cara preparadíssimo Já é rei Sabe o que faz? Quantos anos? Ô Sara, não é a primeira vez que eu venho no seu programa Sempre cantando músicas de minha autoria Então eu acho muito gratificante Esse meu trabalho Esse meu humilde trabalho Eu tenho 30 anos de samba Eita, que maravilha Dois discos de venil gravado Estou no sétimo CD Com certeza Então receba as homenagens Vozes de ouro Do programa Portal dos Juntos E o Mano Gil sempre presente Mano Gil Você é bonito Rapaz Mas aí na foto Tu está maravilhoso A gente Se sente lisbonjeado Para quem você dedica Essa homenagem, meu amigo? Eu agradeço Por esse presente maravilhoso Isso aqui eu vou mandar, Sara Para o meu sobrinho Certo? Meu neto Meu neto Diego, meu neto Diego, um abraço Diego, lá em BH A gente está um pouco cansado Nesta hora São sete horas e meia de viagem A gente vem para cá Para fazer esse maravilhoso programa Mas é lógico e óbvio Que vale a pena Devo voltar hoje ainda Para Belo Horizonte Então é um bate-papo Que Deus te acompanhe, meu amigo Volta mais vezes aqui No nosso programa E meu amigo Mano Gil Vem para cá, Mano Gil Vem para cá, Mano Gil Mano Gil Eu vou te falar É um grande empresário Está sempre junto Com o Reiland de Oliveira Como foi sua viagem para cá O que você está achando Do novo local Aqui de gravação Meu amigo Mano Gil Boa tarde para todos aqui Nós viemos de Belo Horizonte Para o programa E graças a Deus Fizemos uma boa viagem E já estamos retornando Para Pouso Alegre agora Trabalho em Pouso Alegre Você gostou aqui Do novo local? O novo local é maravilhoso Obrigado Aqui é o central da Lapa É uma casa muito bem Local de fácil acesso Com certeza A gente está aí voltando Daqui a pouco Eu adorei essa nova casa Quero parabenizar todos Por este grande momento Um abraço Obrigado O Reiland de Oliveira O telefone para contato Por favor Telefone as redes sociais Alguém quiser contratar O Reiland de Oliveira Além de eu estar em todas Plataforma digital O meu número de telefone Porque o telefone Eu não posso dar Vou dar só o número 031-99-648-53-32 Reiland de Oliveira com Y Um abraço a todos Cadê as palmas gente? Reiland de Oliveira Esse é copo Esse é cheio Vamos com tudo Vamos nessa festa linda Maravilhosa Agradecendo a FP2 Engenharia Rádio mais FM São Paulo Vem pra cá Ele dá um show Aqui no Portão do Sucesso Carlos Rodrigues Vem pra cá meu amigo Escutar Nem uma dança se compara com a minha Já falaram de fosquinha, busão e bicicletinha Esse swing que chegou para ficar Vou mostrar pra todo mundo como é que vou cantar Ando de noite, de madrugada e de dia O dia vou trabalhar, a noite vou pra putaria E todo mundo fazendo a coreografia Tá chegando na parada Dança, da lambretinha Dança, da lambretinha Dança, da lambretinha Danço de noite, de madrugada e de dia Dança, da lambretinha Dança, da lambretinha E todo mundo fazendo a coreografia Dança, da lambretinha 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 E todo mundo fazendo a coreografia Nenhuma dança se compara com a minha Já falaram de fosquinha, busão e bicicletinha Esse swing que chegou para ficar Vou mostrar pra todo mundo como é que vou cantar Ando de noite, de madrugada e de dia O dia vou trabalhar, a noite vou pra putaria E todo mundo fazendo a coreografia Tá chegando na parada Dança, da lambretinha Dança, da lambretinha Dança, da lambretinha Danço de noite, de madrugada e de dia Dança, da lambretinha Dança, da lambretinha E todo mundo fazendo a coreografia Dança, da lambretinha Dançar da Lambretinha Ei, ei, ei Desce uma cachaça pra eu tomar Eu tô bebendo todas Pra ter coragem de falar Ei, ei, ei Desce uma cerveja pra eu beber Eu tô embriagado Eu vou até o amanhecer O primeiro dia em que eu te vi Me apaixonei porque você estava ali Quando você foi a saudade bateu mais forte Mesmo assim não desisti E tentei a sorte Ei, ei, ei Desce uma cachaça pra eu tomar Eu tô bebendo todas Pra ter coragem de falar Ei, ei, ei Desce uma cerveja pra eu beber Estou embriagado Eu vou até o amanhecer É isso aí Musique Neto pra você escutir aí Valeu, estilo musical Aquele abraço, velho Quero mandar um grande abraço aí pro nosso amigo Sérgio Filé Grande produtor aí Valeu, Sérgio, até o abraço O primeiro dia em que eu te vi Me apaixonei porque você estava ali Quando você foi a saudade bateu mais forte Mesmo assim não desisti E tentei a sorte Ei, ei, ei Desce uma cachaça pra eu tomar Eu tô bebendo todas Pra ter coragem de falar Ei, ei, ei Desce uma cerveja pra eu beber Eu tô embriagado Eu vou até o amanhecer Esse é o tão lindo, meu querido Que maravilha, meu amigo, ter você aqui no nosso programa Da onde você é natural, de onde? Da Bahia Remanso da Bahia Alô, Bahia Remanso Bahia Remanso da Bahia, Sara Eu quero falar lá pro pessoal assistir o programa lá Pra poder ganhar um pique de 100 reais, né? Fala pra galera assistir, fala Pessoal de Remanso da Bahia Assiste o programa da Sara Rodrigues Vocês ganharam aquele piquezão Curtindo na prainha, né, Sara? Altinho já ganhou o piquezão É, lá da Bahia, não foi? Caetité Bahia, ele ganhou o piquezão De 100 reais Quem estiver assistindo Você pode ligar no número 0 operadora 11 9 70 4 9 31 14 Manda o seu vídeo assistindo em frente à televisão Assistindo o programa Portal do Sucesso Fala seu nome Da onde você tá assistindo Você vai concorrer ao piquez De 100 reais Todo mês Aqui no Portal do Sucesso Vamos fazer esse sorteio, tá bom? É, foi demais, hein? Você, meu amigo Parabéns Esse CD que você está lançando Já tá aí nas redes sociais A galera já tá ouvindo Já tá nas redes sociais No YouTube Nas plataformas Tudo digital E lembrando, Sara Que agora a gente tá fazendo Um novo trabalho E nós vamos lançar Aqui no seu programa As próximas gravações Se Deus quiser, viu? E qual o nome daquele rapaz Que tá com você? Ali é meu grande empresário Vamvam dos Teclados Hoje vem Acompanhar o Carlos Rodrigo Obrigada pela presença É Vamvam? É lá do Angico Eita, esse é do Angico Essa é top, hein? Quem quiser te achar As redes sociais Como faz? Passa o telefone É só acessar Forrosão Carlos Rodrigo Oficial O telefone é 73991 463989 Você vai achar nós Receba as homenagens Do programa Portal do Sucesso Eu quero mandar um alô aí Pra galera lá do União de Vila Nova Alô, seu Luiz Caminhoneiro JC Turismo aí Jean Carlos Meu patrão, aquele abraço Vou viajar Procuro o JC Turismo Receba as mãos da Sara Obrigado de coração Eu tô bonito, hein, Sara? Rapaz Vixe Maria Pessoalmente tá bonito Mas aqui tu tá mais, hein? É eu mesmo, né? Será que é eu aqui? Meu amigo, obrigado Vai com Deus Obrigado a você, Sara Tá bom? Tudo bom Deus abençoe mais e mais Cadê as palmas, gente? O programa Portal do Sucesso Primeiramente agradece a Deus Depois todos os telespectadores Todas as pessoas que assistem o nosso programa Agradecendo a FP2, Engenharia e a Rádio Mais FM São Paulo Obrigada Renata Obrigada Thaís Obrigado Camila Obrigado Sara Luz Obrigado BR Video Produções Valeu, gente! Até o próximo programa Fiquem com Deus Solta o som DJ E era eu entrando em casa É lá gritando Safa Onde é que tu tava ordinário Eu te liguei Onde é que tu tá te contendo? Fiqueim com Deus